serve a causa da luta por um governo dos trabalhadores e da cidade do campo. Bom, mas essa situação está abrindo crise, essa pressão da direita vem abrindo uma crise, inclusive em setores que apoiam o bolsonarismo. E estava para ser anunciado agora, no próximo dia 22, a filiação do Bolsonaro ao PL. E apareceu uma crise, parece que lá de Dubai a imprensa, setores da direita anunciaram que a crise foi braba e parece que a filiação do Bolsonaro subiu no telhado, para usar aquela expressão que o pessoal usa para se referir quando a vaca está indo para o beijo, mas o pessoal não quer falar diretamente. Mas vou passar para o companheiro Davi, ele vai comentar o que aconteceu, porque a pressão da burguesia é tão grande que parece que tem problema na filiação do Bolsonaro a um partido que é um partido bem ligado ao Bolsonaro, mas tem uma crise em torno disso aí. Conta para os nossos amigos aí, Davi. A crise está grande, Toninho, é verdade. O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, perdeu a esportiva e mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar. Acho que ele andou vendo algumas manifestações em alguns programas nossos onde a gente mostra a população mandando o Bolsonaro tomar naquele lugar e resolveu mandar tomar também. Mas, ao que tudo indica, houve uma troca intensa de mensagens entre os dois. Como você falou, eles estavam marcados para selar a filiação do Bolsonaro. O Bolsonaro, como político burguês, pinga de partido em partido, para ver quem é que aceita e coloca adiante os planos da direita golpista. Mas, depois dessa intensa troca, houve essa troca de carícias entre os dois. Mas, pelo que diz a imprensa golpista, o Bolsonaro falou que entraria no partido, mas que o 03, o filho dele, assumiria o comando do diretório do partido em São Paulo. Aí, o Valdemar da Costa Neto disse, calma aí, você é presidente da República, mas que manda no meu partido sou eu. Ou seja, o Bolsonaro queria entrar aí já botando a bunda na janela, como diz no ditado popular, e o Valdemar da Costa Neto falou, não, aqui não. Aqui não. Enfim, isso demonstra aí uma grande crise dentro do bloco golpista. E a gente observa aí que o Bolsonaro está ciscando, ciscando, mas não consegue um acolchambramento aí da direita, até porque a direita, na verdade, não gostaria que fosse o Bolsonaro. Como você disse, né, Toninho? Se não tiver outro da direita, se não conseguirem lançar o candidato da terceira via, não conseguirem implantar, emplacar aí o Dória, o Eduardo Leite, o Ciro Gomes, ou o Moro, como surgiu agora recentemente, eles vão de Bolsonaro de novo. Então, há esse cerco aí também, né, e essa crise dentro do bloco golpista. Ok, Davi, é isso aí. Bom, seguindo aqui... É, aqui...